Música Aqui a gente faz essa rotatória aqui, nós vamos pegar sentido Fernão Dias Música Música A estrada está boa, esfalto bom, ela tem um perfil secundária rápida, não tem acostamento, curso dá para fazer com qualquer carro, tem faixa, tem sinalização vertical, não dá para fazer a noite, não tem buraco. Música